Música Bem vindos a mais um Chapéu do Press O programa de hoje é aquele que eu faço todo final de mês Que não é o do Catarse que eu faço de quarta-feira Mas é todo o último domingo do mês Que eu falo sobre as minhas melhores e piores leituras que eu tive no mês que passou Então as melhores e piores leituras do mês de abril Uma pior e três melhores Sendo que um dos melhores necessariamente tem que ser um nacional Então vamos começar com os piores E aí vocês vão ver, tem vídeo que já foi liberado Tem vídeo que eu gravei Talvez vai ficar numa gaveta por um bom tempo Até eu precisar tirar ele e publicar Mas enfim, esse é um que provavelmente eu não vou publicar tão cedo Que é Batman Noites de Gotham Essa revista foi lançada já faz bastante tempo Acho que foi em 2021, as duas edições E eu fiquei namorando, querendo comprar Por um bom tempo Essa série Esse tipo de coleção que tem esse símbolo aqui em cima Ela não tem um nome específico Mas ela corresponde a revistas que são lançadas Originalmente no formato digital nos Estados Unidos E depois são compiladas aqui no Brasil Ou mesmo nos Estados Unidos E são lançadas na versão física Se fazem sucesso Bem, Batman sempre vai fazer sucesso Mas tem outros personagens que foram lançados já E que foram legais Que teve histórias legais Noites de Gotham não Assim, pra mim foram histórias bastante maçantes Bastante genéricas De vários artistas convidados São 17 revistas que foram publicadas Às vezes cada revista tem mais de uma história Então deve ter mais de 20 histórias Que vão trabalhar principalmente com Batman Mas também com a Bat-Família Geralmente em Gotham E que são, enfim São todas histórias genéricas No vídeo específico eu exploro um pouco mais Mas tanto os desenhos não chamam atenção Embora tenha desenhistas até interessantes Enquanto os roteiros Eles não vão Eles não Não sei É como se eles necessitassem de desenvolvimento Mas não tem espaço Então não tem como desenvolver E isso já é uma falha de roteiro Sabendo que as revistas As histórias Elas são contidas Em número limitado de páginas E não vai ter continuação Então o roteirista deveria preparar Uma história mais Focada para esse tipo de De formato É o que eles conseguem É ter praticamente 17 histórias Muito parecidas Umas com as outras Ou que Bebe tanto do clichê Do Batman E dos seus E da sua Bat-Família Que você não vê nenhuma novidade São duas edições que Com o preço atual Das revistas Acaba ficando caro E que Definitivamente não vale a pena Eu comprei Porque eu já estava querendo Faz tempo Aí surgiu promoção Então vamos aproveitar a promoção Acho que isso saiu por menos 50% Do valor de capa Mas mesmo assim É Bem Bem Ué Acho que a história que eu mais gostei Na verdade foi uma que Destoa completamente E é com a Supergirl Salvando o Jimmy Olsen Em Metrópolis E me pergunta Por que que tem Por que que ela está aqui Nesse copilado Forçando muito Mas muito a barra É porque o vilão É o É o Exterminador E ele já foi Um vilão do Batman Mas agora Já faz acho que Pelo menos os últimos 20 anos Ele é muito mais associado Aos Titãs Então Né Enfim Foi uma história que Não rolou Ou Uma revista que não rolou Essa história Foi a melhorzinha Talvez Essa Todo esse copilado Pudesse preencher Preencher páginas Sabe Naquelas revistas A Panini lança as revistas Sem páginas Às vezes Fica faltando Algumas Então Coloca lá Só pra Completar a página Mas enfim Essa foi a pior leitura Porém Tive leituras muito boas E ela tem uma certa Pelo menos duas delas E uma delas Eu vou roubar Ela teve um direcionamento Bastante parecido Bem Quais são as duas Que eu As que eu estou roubando É Morgan Lost Que se trata De um caçador De assassinos seriais E ela tem muita Ela tem uma conexão Muito grande Com o país Dos pesadelos Do universo Sandman Porque também é Sobre um Caçador De assassinos seriais Na verdade É um assassino serial Que teve a sua É Foi recriado E agora ele caça Pesadelos Que matam pessoas E que tem conexão Com as vidas Pregressas dele mesmo Estou falando do Coríntio Aqui no país Os pesadelos Esse já fez Já tive vídeo Publicado E putz É uma história Doentia Mas bem interessante Aqui é uma série Em doze partes A gente tem as primeiras Seis edições Que foram publicadas Nos Estados Unidos Em dois mil e vinte Dois Se eu não me engano E que E que Terminou nos Estados Unidos Nesse Acho que foi agora Começo de dois mil e vinte e três E a gente vai acompanhar Justamente O Coríntio Indo atrás De talvez uma manifestação Do que Do medo Que ele representou Né No passado E tudo Em volta Tudo orbita Uma garota Que é uma artista Que vê Esses pesadelos E ela está sendo caçada Por uns assassinos Que são pesadelos também Foi bem legal Bem Interessante O país Dos pesadelos Bem Vejam no vídeo E o Morgan Lost também No momento que esse vídeo Foi publicado Talvez O Morgan Lost Já tenha publicado Também Que é justamente As edições cinco e seis Que acompanha Esse É uma revista Da Sérgio Bonelli Uma revista italiana Foi publicada em dois mil e dezesseis E o universo Do Morgan Lost É de um Passado Alternativo Onde não houve Segunda Guerra Mundial Mas é uma terra Completamente Nihilista Bastante sádica Que tem um tipo De reality show De caçadores E serial killers E várias pessoas Querem ser serial killers Para aparecer na televisão A gente vai acompanhar O Morgan Lost Que caça Esses assassinos E Nas histórias Do Morgan Lost Nessa específica Acho que eu vou destacar A edição número cinco A gente tem a história Mega Multiplex E sem nome Sem rosto Uma Ambas do Claudio Caberotti Uma delas É uma viagem Onírica Para um cinema Que pode ou não existir Num local Entre a vida E a morte Onde o Morgan Lost Junto com outras pessoas Vem o próprio assassinato Numa tela de cinema Tem todo Todas as histórias Elas são muito conectadas Tem muita referência Ao cinema Ao cinema Principalmente Da década de cinquenta Quarenta Trinta E essa Traz uma história Bem assim E vai se desenvolver Também com conexões Ao Sandman Do Neil Gaiman E a outra E a outra História Ao Sandman E ao Stephen King Ao Sandman do Neil Gaiman E a It Do Stephen King E a outra história Que vem nesse encadernado E já é muito Mais pé no chão O Morgan Lost Está investigando Uma série de assassinatos Que está ocorrendo De mulheres São mortes deixadas Com um chaveiro sonoro Que fala I love you I love you E tem todo um estudo Para tentar entender Qual que é A desse assassino Qual que está por trás Do psicológico Desse assassino Bem legal Bem interessante É uma revista Da Sérgio Modelli Mas que mistura Os tons de cinza E o vermelho Fazendo parte Completo da narrativa Legal Bem legal E para fechar A outra das melhores Acho que também Estou roubando Na verdade Estou trazendo Ao invés de três Estou trazendo cinco Mas eu li elas juntas E elas têm conexão Que é Astronauta Paralax E o Convergência São as duas últimas edições Da Exalogia Que o Danilo Beirute começou Lá em 2012 Foi as histórias Foi a revista Que o personagem O autor Que começou as MSPs E agora Depois de dez anos Ele fecha Uma primeira Um primeiro arco De histórias Bem Tecnicamente As primeiras edições Elas têm histórias fechadas Mas o Danilo Beirute Foi sendo chamado Fez tanto sucesso Que ele foi sendo chamado Para fazer mais uma edição Fazer mais outra E depois Você pensou em fazer Realmente Uma conexão Entre todas elas Provavelmente As três últimas Já foram pensadas De uma forma mais Interligada Mas que puxa Relações Com as edições Um, dois e três Tem um vídeo específico Ainda vou Ainda vou subir ele Mas eu desenvolvo Mais essa ideia De interconexão Entre as Entre os seis edições De Astronauta Mas basta dizer Que essas duas últimas São bem legais É o Astronauta Se envolvendo Com outras versões Dele mesmo Versões boas Versões más E aí tem toda Essa interação Entre essas Possibilidades De Astronauta Bem, enfim Essa Acho que vale Vale bastante a pena Se vocês não compraram Até agora Astronauta Do Beirute Eles lançaram Recentemente Uma versão Integral Volume um Que reúne as edições Um, dois e três E mais uma história Extra Que essa Eu vou acabar não lendo Porque eu não vou comprar de novo E provavelmente No final de 2023 Vão lançar o volume dois Com as edições Quatro, cinco e seis Fechando Uma coleção Mais Comemorativa E mais bonitinha Enfim Esses foram as melhores E piores leituras Do mês de abril Morgan Lost País dos Pesadelos Astronauta E pra finalizar A pior foi Batman Noites de Gotham Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero saber de vocês Se vocês leram Essas revistas Não leram Gostaram Não gostaram A gente conversa Nos comentários E também digam Quais foram as suas melhores E piores leituras Do mês de abril de 2023 A gente se fala Pelos comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais No arroba Presta o Gaudium Onde falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Morgan Lost Batman Noites de Gotham Em promoção Vocês encontram lá País dos Pesadelos Astronautas Todas essas Essas revistas Vocês encontram por lá E também tem O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu Rafael do Multiverso No Teu A gente conversa Sobre filmes Séries Quadrinhos Procura no Spotify A Coreide Tem no Google Podcast Ou qualquer outro Agregador de áudio São episódios Que a gente fala Sobre vários temas Filmes, séries Quadrinhos Faz listas Faz perfis Dos personagens Das publicações Das sagas Tem várias entrevistas Então tem várias Recomendações Eles são de certa forma Temporais Procura Nesses agregadores de áudio Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau